Nós estamos na semana do meio ambiente, viu? Mês de junho é o mês voltado, dedicado ao meio ambiente. E aqui em Três Lagoas, infelizmente, alguns moradores não fazem o descarte correto do lixo, prejudicando o meio ambiente e deixando a cidade suja. Acompanha na reportagem. Basta andar pelas ruas de Três Lagoas para se deparar com vários tipos de lixo e materiais inservíveis jogado nas vias públicas e terrenos baldios. São móveis velhos, como sofás, colchões, poda de árvores, entre tantos outros produtos que deveriam ter a destinação correta. Apesar dos esforços dos fiscais das secretarias de meio ambiente e infraestrutura em tentar coibir essa prática, infelizmente, essa é uma cena comum nas ruas de Três Lagoas, como ressalta o secretário do meio ambiente, José Mauro de Grande Júnior. Infelizmente, vem aumentando o número. Nós temos nossos fiscais que fazem as ações no programa que nós temos, que é o Porco Solto. E toda vez o pessoal está saindo, identificando cada vez mais com o lixo descartado nos canteiros centrais. A gente corre atrás para deixar, para roçar, para deixar os canteiros bonitos. E o pessoal vai e está jogando, descartando em cima do canteiro. Então, isso aí é muito ruim. A gente faz a educação ambiental, o pessoal do Departamento de Educação Ambiental da Secretaria anda nas escolas o ano todo falando, o pessoal tentando levar aos pequenos, para os pequenos transmitir aos pais. Mas a gente está vendo ao contrário. Então, a gente pede até ajuda da população para ligar, denunciar. Ninguém vai ficar sabendo quem denunciou, mas para nos ajudar a cuidar melhor da cidade. Três Lagoas tem um local exclusivo para o depósito de materiais inservíveis e também para a poda de árvores. Entretanto, mesmo com este local, alguns moradores fazem questão de jogar lixo, materiais inservíveis em vários pontos da cidade. Nas vias públicas, terrenos baldios, o que é considerado crime? É crime. É crime tanto jogar nas vias públicas como em terreno, né? Que a gente, falei, tem o programa que vai, muitos estão jogando. O tempo que o cara sai da casa dele, que carrega o carro dele e anda para jogar na esquina de um bairro, é distância para ele jogar no buracão de um piá, no descarte correto, né? Então, ele está tirando ou jogando dois quarteirões da casa dele, ele não está limpando a casa dele. Os animais, pessoas e outras coisas, vai estar em volta da casa dele ali. Então, a gente vai bater mais em cima disso aí, ver se identifica as pessoas, né? Porque não é que está no canteiro em frente da sua casa, que é que você jogou. Tem pessoas maldosas que jogam duas, três casas. Então, a gente precisa identificar essas pessoas para ser lavrado o alto de inflação nesse indivíduo, né? O buracão para depósito de materiais inservíveis, localizado na Rua Eje de Tomé, no bairro Vila Piloto, funciona todos os dias úteis da semana, como destaca o secretário. Todos os dias, né? É horário comercial, todos os dias, então, de domingo menos no domingo, né? Então, eu acho que se a pessoa carrega, está fazendo limpeza no sábado à tarde, no domingo, que aí, não, espera, eu vou deixar aqui, na segunda-feira eu passo lá de manhã e descarto e vai embora, né? Então, está lá para receber. A gente tenta fazer o máximo para fazer tudo certo, para cuidar da cidade, né? Então, mais uma vez, eu peço ajuda de todos que nos ajudem. Nós temos fiscais, mas não conseguem ficar em todas as ruas da cidade. Então, o pessoal ligar, avisar, a gente corre atrás, procura atender rápido, na hora, todas as denúncias que tem, em todo sentido, a secretaria se esforça para atender. E lembrando, nós estamos entrando na semana aí do Mundial do Meio Ambiente, vamos cuidar, a nossa cidade é bonita, a cidade está crescendo, a cidade está trazendo vários investimentos para a cidade, então, nós temos que cuidar, que a cidade nossa merece. Então, peço o apoio de todos. Vamos nos ajudar a manter a nossa cidade limpa.